Tudo certo, tudo certo, Chate, tudo certo. Se você quiser, eu posso fazer um curso só pra você, te ensinando a passar o cartão. Não, tadinha, tadinha. Não zoa ela, para. Gente, eu também não consegui passar o cartão, não. É só ir devagarzinho, você bota e passa devagar. Não vai nem rápido, nem devagar demais, só vai. Ah, nunca sou eu, Chate. Nunca é a gente, Chate. Eu quero assassinar pessoas! Nunca é nós, mano. Eu tenho medo quando é o Dante, mano. Olha, ele tem um grande cartão. Mano, quanto... Chate, quanto tempo a Zizi ficou tentando fazer aquele cartão, velho? Quanto tempo a Zizi ficou tentando fazer aquele cartão, Chate? Pode ser a Ayriss? Vocês viram que a Ayriss não tentou? Vocês viram que a Ayriss não tentou consertar? Suspeito. A Ayriss, ela pega a mãe dos jogos rápido, tá bom, Chate? Ela pega a mãe dos jogos rápido. Tem que cuidar com a Ayriss. Ela prende bem rapidão. Ela não demora muito pra prender, não. Se liga na Ayriss aí. Mamãe Dantas... Não, perder pra Zizi é até legal, né? Perder pra Zizi é até maneiro, cara. Que é muito engraçado, velho. Eu não ligo de perder pra Zizi, cara. É muito engraçado, velho. Não, a do cartão, Chate. A do cartão, guys. Pelo amor de Deus, Chate. Por favor. Ah, é a Ayriss. Pode botar na Ayriss aí. Por quê? Porque a Ayriss acabou de sair de lá. A Ayriss veio pelo outro lado de ti, Dante. Tu passou pela Ayriss, Dante? Não. Em algum momento? Eu ia perguntar... Tem uma... Tem uma... Um negócio logo ali em cima. Foi a Ayriss que passou por mim, né? É a Ayriss, é. Foi a Ayriss, foi a Ayriss. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Que ruxa é esse, Toys? Você pode ter matado ou andado pra esquerda e voltado. Beleza, vai, vai, vai. Eu vim ali da... Eu vim ali da praça de alimentação. Aí eu passei pela Ayriss. Aí eu dei de cara com o corpo da Jazz morto nos computadorzinhos ali do... Videogame de quebrar a meteora. Eu tava vindo da alimentação, você veio de onde? Eu tava na enfermaria, botando o... O negocinho no frasquinho. Eu tava tirando as folhinhas lá em cima. Daí eu fui descer. Hum... Nem tem folhinha ali, Dante. Como que não tem folhinha lá em cima? No... Não, de cima da cafeteria, sim. Então... Mas tu não veio de lá, tu veio dos... Tu veio dos mísseis no meteoro ali. Como que eu não vim de lá? É o Toys, gente. Olha aí, é... Por que que tu já votou, Cissi? Que que é isso? É isso aí, já votei na Ayriss. Não, é assim que funciona, Cissi. Nossa, eu já sei como ganhar, então, quando sobrar só três. Não, se vocês quiserem esquipar... Se vocês quiserem esquipar, eu toco. Não, eu vou acusar. Como é que esquipa, né? Eu prefiro esquipar. Então pode ficar de olho em mim na Ayriss, então. Pode ficar, vai. É, beleza. Esquipa aí pro voto da Zizi, não sei. Não sei um assassinato gratuito. A Zizi é... Ah, é aquele. Ah, então é. Pronto. Primeiro que vai lá, ganha. Bora, Shad. Vem. É a Ayriss, né, Shad? Cuidado com a Ayriss. É a Ayriss. 90% de chance de ser Ayriss, né? 99% de chance de ser Ayriss. Se não for Ayriss, é um milagre. Passando pelas Ayriss... Eu não me lembro agora, tem que consertar a fiação? Eu tenho uma task aqui na segurança. Vou fazer a task da segurança. Eu tenho na enfermaria lá, né? Voltou lá na enfermaria. E aí, só da comunicação e acabou. Não, é um milagre, né, Shad? A Zizi não deve saber ventar. Talvez. Talvez. É que a Ayriss aprende rápido. Tem que se ligar na Ayriss. Eu falei, cara. Tem que se ligar na Ayriss. A Ayriss aprende rápido, velho. A Ayriss, mais uns dois, três jogos, ela tá craque, velho. Se liga, se liga. Fui dormir, acordei agora. E aí, tipo... Ué, já foi a comunicação aqui? E aí? Eu acho que eu tô hoje. Eu tô na comunicação. Eu tô na comunicação. Mandando pasta de download. A Ayriss veio dessa direção. E aí, tá morta a Zizi aonde? Sim, eu acho que a Ayriss matou na direita e depois apagou a luz pra ninguém ver. Mas direita, onde é que ela tá morta, velho? Ela tá morta perto de onde eram os controles. Saiu o controle. Cara, nem sei como que ia apagar a luz, mas tipo... É lá nos meteoros? Não, é abaixo. Bem no meio. Ah, entre os meteoros e os escudos, tá ligado? Ah, eu tô muito do outro lado. Eu esqueci o nome do negócio. Só que, tipo... A Ayriss veio de lá. E a luz apagou. Que eu achei sus. Só que eu não te vi há um bom tempo também. Eu acho que eu tô hoje. Eu voto na Ayriss. Senão a gente vai perder. Eu voto na Ayriss, senão a gente vai perder. Eu não vou ajudar, não. Eu vou fingir que eu sou impostor também. Eu vou fingir que eu sou impostor também. Eu vou dificultar, vou dificultar. Pode ser eu, Dante. Sempre pode ser eu. Não pense nisso. Eu sei, eu sei. Essa psicologia reversa eu faço também, né? Ah, tá. Nossa, que saco. Ó, tem uma pessoa que duas vezes... Duas vezes. Ayriss, qual foi a última testa que tu fez? Eu fiz a da elétrica. Eu passei por lá pela elétrica. Eu tava indo pra aquela salinha ali de baixo. Sabe da direita, de baixo? Uhum, uhum. Pra fazer uma task ali. Só que eu não sei como é que ela chama. E eu não sei que task que é. Task? É. Eu acho que foi a primeira task que tu fez. A primeira? Eu não lembro a primeira. Fui pegar de novo o bagulho do frasquinho. Porque tem que fazer uma vez e depois tem que voltar lá pra pegar de novo. Se você me perguntasse a primeira, eu não ia saber que eu te contei, cara. Ah, eu vou ter que ir na Ayriss. Eu também acho. Acho que a gente perdeu. Perdemos? Perderam nada. É Ayriss, hein? Graças a Deus, cara. É Ayriss. Graças a Deus, cara. Aí, boa, boa, boa. Ayriss é muito boa. Olha aí. Parabéns, noite. Olha aí, GG, GG. O pessoal tá ficando bom já, tá ficando... Pelo amor de Deus, velho. Tá ficando rápido. Ayriss demorou muito pra responder a primeira task, a última task, no caso. Nunca duvidamos da Zizi, né, Sures? Votou certo no início ali, ó. Confiem na Zizi, velho. Confiem na Zizi aí, ó. Cara, mas eu realmente não conheço o mapa. Daí é difícil mentir, falar qual task que eu fiz por aí. É, eu sei, eu sei. Ué, e essa Zizi 1 aí? Se o Toshi tivesse demorado, eu teria até. Desconfiado, mas como ele falou do frasco, ele tava... Que é Zizi 1? Que que é? Oxe. Eu não tô conseguindo entrar, gente. É que alguém entrou no teu lugar, aí. Alguém entrou com o nome de Zizi 1. Eita, se isso é impostora! É o Cadu. Era o Cadu, era o Cadu, chat. Pelo amor de Deus, Cadu, sai daqui, velho. Era o Cadu. Posso, posso estar, tá? Pode, pode. É o tal do Cadu. Mas, ô, Dante, mesmo se eu não fosse o impostor, eu ia demorar a responder. Vai ser nóis, vai ser nóis, chat, vai ser nóis. Vai ser nóis, vai ser nóis. Ok. Ah, nunca é a gente, chat. Nunca é a gente, cara. Ah, mano, eu não aguento mais ser bonzinho. Tá, vamos lá. Atenção, guys, atenção. Pay attention, pay attention. A Zizi não me mataria. A Zizi gosta muito de mim, chat. A Zizi nunca me mataria. Nunca, nunca. Lá vai a Zizi. Lá vai a Zizi. Na saga. Um monstro, um monstro. Olha, olha, que fã. Tá, eu acabei de meu Dante, eu tava fazendo... Ah, olha que fã. Nossa, chat, nossa. Lá naquela página esquerda. Olha, 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 bem, chat. Eu não sei como é que... Deixa eu pegar... Olha, olha, se rindo. Porque ela tá vendo a live, ela tá se rindo. Tá entendendo a graça. É porque ele morreu. Aham, aham. O Toshi tava morto na elétrica. Eu só vi o Gush. É, é, é. Ele tava por ali, eu não vi mais ninguém. Olha, olha, chat. Olha, vem, olha, vem. Atenção, atenção. Eu não vi ninguém na direita. Eu tô passando o cartão. No meu canto lá. Eu estava... Meu Deus, é a Zizi de novo? Não sou. Zizi? É a Zizi, Zizi. É sério? É porque ela tem uma teoria. Eu me encontrei com a Zizi. Quando a gente foi sair, no começo, certo? Aí a Zizi tava indo mais guida. Ela falou, ops, não. E voltou. É que eu fui pra cartão. Eu fui pra direita. Tem uma sacanagem aí. Nós ficou viroucas. Ô, Dante. Não, não. Judas, Judas. Ou você morre de primeira, ou você começa com o impostor. A gente tem um padrão aqui. É claro que eu morro de primeira. Eu vi o Dante vindo da direita. Na verdade, eu tava fazendo uma tese quando o Dante chegou. É a Zizi, é a Zizi. Então, não acho que foi o Dante, não. Eu poderia dar uma justificativa melhor ainda, porque eu tava fazendo a sequência de fios que começa pela direita, mas acho que ninguém aqui decorou a sequência de fios. Eu não faço ideia do que é isso. Nem eu sei. Olha que eu jogo essa merda o tempo todo. Eu tava no cartão. Eu tô entre as fiores. A Zizi tá sempre no cartão. A Zizi tá presa no cartão, Jati. É isso. Acontece, Jati. Acontece. Nas melhores famílias. Eu não consigo, cara. Ai, puta que pariu, velho. Eu não sei mais o que eu faço. Nem Judas, né, Jati? Nem Judas, nem Judas. Trairia dessa forma. Ela tá rindo muito. Tá rindo, óbvio. Eu não posso fazer nada. Eu estou rindo, é a Jazi. Eu estou calada, é a Jazi. É a Jazi. Eu estou vivendo, é a Jazi. É a Jazi, é a Jazi, é a Jazi. Sim. Confie no Dante sempre, Jati. Sempre, confie no Dante. Eu achei que ela esquipava. Droga. Eu tô até com calor. Dá licença. Eu vou fazer minhas tasks aqui que eu ganho mais, né, Jati? Pelo amor de Deus. Fica pra ficar escutando mentira. Por favor, né, Jati? Se é pra ficar escutando mentira, eu prefiro fazer minhas tasks aqui. Mano, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô indo embora da tela? Mano. Jati, o que que aconteceu? Pra onde eu fui? What? Alguém me hackeou? Caraca, onde é que eu tô, velho? Oxi. Cara, eu tô indo pra direita há muito tempo. Eu saí da nave. Não é possível. Sério? Isso acontece no jogo? Tem como sair da nave e não voltar? Não, 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 não. Tô voltando, tô voltando. What the fuck? Eu nunca vi isso acontecer, velho. Tem umas coisas que só acontecem comigo, né, não? Nossa. E aí, Dante? E aí? E aí, Jess? Onde é que você tava, Jess? Segundo. Dois segundos pra matar eles. Dois segundos, cara. Que ódio, cara. Porque eu tava com a Iris, eu sabia que se a Sissi tivesse morta, não seria a Iris. Eu matei a Sissi sem querer, cara. Eu fui sem querer, cara. Ela passou na minha frente, eu apertei espaço. Isso. Mente como respira, né, não, Jessy? Eu falei sobre o padrão? Mente como respira. De primeira, ou ela começa como impostor, cara. É verdade. Mente como respira, é isso. O seu A1-21 ali na risada, nunca me enganou. O seu A1-21. Não caiu a Sissi nem o Tocha até agora, né? Não, até agora não fui eu que saco. Tô mó triste. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você quer cair de postor, cara? Você quer cair de postor? Fica com a Impostor. Eu não aguento mais. Eu não quero cair de postor, não, cara. Eu não sei o que é esse jogo. É muita pressão ser impostor, né? É muita pressão. Eu não sei ser impostor, não, cara. Agora vai ser o chat. Agora vai ser nós. Vai ser nós agora. Eu caí na risada, porque... São dois impostores. Alguém vota na Jazzy, pelo amor de Deus. Jazzy, vota em alguém. Eu já votei. Jazzy, vota. Vota em alguém em si mesmo. Pula o voto, não sei. Só, só. Pronto. Cara, faltavam dois segundos, cara. Agora vai ser nós, chat. Pelo amor de Deus. Nossa, eu ia fazer a jogada certa. Vocês entenderam agora a importância de apertar um botão de vez em quando? Eu devia ter fechado o lugar do botão em vez de ter fechado lá embaixo. Eu fui burra pra caralho. Acontece. Nas melhores famílias. Acabam dois segundos, cara. Dois segundos, cara. Posso ir? Pode ir, pode ir. That's a goal, então. Não quero ser impostor. Se eu cair impostor, a primeira pessoa que eu vou matar é o Tozy. É isso. Já sabemos aí, né, chat? Já sabemos aí. Ô, por favor, chat. Ah, mano. Nunca é a gente, cara. Nunca é a gente. Ah, velho. Eu só quero assassinar. Sabe quem mata, quem a gente tem que matar primeiro, chat? Se eu for impostor, tem que ser o Dante. O Dante é o cérebro. Se tu matar o Dante, se a gente conseguir matar o Dante, é a play. O Dante, provavelmente, se for ele, ele pensou nisso também, tá ligado? Ele vai matar, quem sabe, jogar o jogo por mais tempo, que sou eu. Então tem que, tá ligado? Se for o Dante, tem uma chance alta de ser a gente que ele vai matar, tá ligado? Quero que seja a Zizi. Eu também quero que seja a Zizi, só pra dar risada. Eu quero que seja a Zizi pra rir. Por que que a Zizi parou aqui? Ah, Jazzy. Tem alguma coisa? A Zizi tá voltando. A Zizi é a doideira, né, chat? Você sabe que a Zizi não tem lógica. A jogada da Zizi não tem... não tem comando, é loucura, tá ligado? Tem nada aqui. Tem só no O2 agora, vai. Hum. Lá vem a loucura da Zizi. Olha a Zizi louca. Ah. Ah, tá. Eu vou botar o botão porque eu estou correndo atrás dela. A Jessy está muito suspeita atrás de mim. Eu falei. É isso. Tá bom. Ela apertou o botão porque eu estava correndo atrás dela. Muito susto. Muito susto. Ah, mas ô Jazzy, por que que tu não está fazendo o task mesmo? Por que que tu não está fazendo o task e está seguindo a Zizi? Eu estava fazendo a task só que eu pensei. Hum, será que se eu correndo e ela vai apertar o botão? E ela apertou. Mano, não é possível que é a Jessy de novo. Não sou eu, não. Eu acho que é a Jessy. Eu acho que é a Jessy. Pergunta, pergunta, pergunta. É porque, tipo assim, estava você e a Cici lá no reator, não era? Na hora de consertar? Eu demorei... Você demora um pouco para ir fazer? Cheguei lá e já tinha dois. Ah, eu estava... A Cici em cima e a Jessy embaixo, eu acho. Não, era eu que estava embaixo. Ela estava me perseguindo? Era eu que estava embaixo e depois a gente viu a Jessy chegando. E tu está onde, Dante? Está onde, Dante? Eu estava fazendo o upload do download que eu fiz na elétrica. Eu acho que não é a Cici porque ela estava consertando o reator. Então, a Cici me viu nas câmeras, aí eu saí, ela saiu correndo logicamente, a gente correu para baixo no reator de baixo, né? No motor de baixo. A gente viu o Tozy fazendo o elétrica ali. Aí eu pensei, vou correr atrás do Zizi e é isso. Não, só pula, só pula, só pula, vai. Eu tenho quase certeza que não é a Cici. Fique longe de mim, gente. Ela não pode ser, ela apertou o botão. Tá, desculpa, amiga. Só queria te dar um abraço. Ué, impostor não pode apertar o botão, não? Eu sei que eu falei que é importante apertar o botão, mas não no meio do meu upload. Demora oito segundos para o negócio coisar. Eu também acho que é o Dante, chat. Eu também acho que é o Dante. Eu também acho que é o Dante. Eu não vou te matar, amiga, porque eu não sou impostor. Eu também acho que é o Dante, pra caramba. Ou vou sair impostor ou vou ser mais de primeira. Tem alguma coisa errada. Eu acho que é o Dante também. Eu acho que é o Dante, chat. E se for o Dante, é um problema. Que o Dante vai saber mentir, tá ligado? Se liga no Dante, se liga no Dante, tá? Se não for o Dante, talvez é a Ares. Eu não acho que seja a ZZ. Eu não acho que seja a ZZ, nem a Jazz. E é o Dante, confia? Cara, já quase terminei as tasks, mano. Só falta uma. Como é que eu já quase terminei as tasks e ninguém fez nada até agora? Ninguém fez nada, chat. E eu já vou acabar as tasks? Mano, what the fuck? Cadê todo mundo, chat? A Ares. A Jazz. A Jazz tá na cantina. Cuida o Dante. Hum, o Dante voltou com preocupação. ZZ. Cadê a Ares? Cadê a Ares? Cadê a Ares, chat? Ah, tá viva. Tá aqui ainda. Cara, a galera tá muito lenta pra terminar o negócio. Cara, eu acho que é o Dante. Sei não. Eu acho que é o Dante. Eu não sei. Eu acho que é o Dante. Eu não vou apertar o botão, mas eu acho que é o Dante. Velho, ninguém tá fazendo o task, chat. Ou o Dante já terminou as tasks. Ou o Dante já terminou as tasks. Tá sem a barrinha, né? Verdade, verdade. Lembrei agora. Verdade, verdade. Tá sem a barrinha. Verdade, chat. É verdade. Tá sem a barrinha. Mas eu acho... Ou o Dante fez aquilo pra tentar provar que não é ele. Ou ele fez aquilo de me seguir pra tentar provar pra mim que não é ele. Porque ele sabe que eu sou a pessoa que mais desconfiaria dele. Tá ligado? Eu acho que é o Dante também. E aí? Só apertei pra avisar que eu acabei as minhas tasks. Ah, eu também acabei as minhas. É assim que funciona? Tem que bater ponto? O que é isso? Eu apertei pra ver se tinha alguém morto também. Então falta só a Aziz e o Dante. Eu ia fazer isso. Falta só a Aziz e o Dante terminar as tasks? Eu terminei também. Eu tô quase terminando. Falta bem pouquinho. Eu já acabei. Eu também já acabei. Dá pra ganhar na task. Corre e ganha na task, então. Corre e ganha na task. Eu acho que a Aziz e o impostor e ela não consegue me matar. Vai, dá a pula, pula. Ganha na task, ganha na task, vai. Só pula, só pula. Eu vou seguir a Aziz. Eu acho que é o Dante. Mas talvez seja a Aziz. É a Aziz, né? O Dante já teria matado alguém. O Dante já teria matado alguém. O Dante já teria matado o chat. Ele já teria matado. A Aziz tá com medo de matar e ela vai perder pra task. Ela vai perder pra task. Deve ser a Aziz. É a Aziz, é a Aziz. Tá, mas calma aí. Mas alguém não terminou. Pera, chat. Alguém não terminou. Quem não terminou? O que? Hã? Outra task de alguém? Então, o Dante já teria agido, mano. Não? Dante, você tá desmutado. O Dante já teria agido, chat. A gente tá seguindo a Aziz pra proteger a Aziz, porque supostamente só falta ela. Cadê a Aziz? E o Dante? What the fuck? Gente, what the fuck? What the fuck? Hã? Eu não tô... Chate, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. O quê? O que? A Aziz tá louca. Cara, será que é a Aziz? Será que é a Aziz, chat? Cara, que o Dante já teria matado. O Dante já teria matado. O Dante não estaria deixando isso aqui acontecer. Vou lá consertar as luzes. Vou lá consertar. O Dante não estaria deixando isso aqui acontecer, eu acho. Não tem impostor, então. É isso? Eu não sei quem é, mano. Eu, real, não sei quem é, mano. Tá muito estranho, mano. Eu não sei quem é. Eu sei que alguém não tá fazendo task, mano. Eu sei que alguém não tá fazendo task, velho. O Dante tá blefando? Pô, mas ele não vai ganhar, se for assim. Ele tá... Ele tá blefando com o fato da Aziz não conseguir fazer a task, se for. Calma, tá muito estranho. Cara, Aziz também, né? Pelo amor de Deus, Aziz. Pelo amor de Deus. Cadê a Jazzy? Cadê a Jazzy? Jazzy não pode estar morta. É impossível ela estar morta. Pô, só estragam as luzes, cara. Eu acho que é o Dante. Eu acho que é o Dante. Eu tava querendo apertar o botão de emergência pra falar que eu acho que é o Dante. É, eu também tava querendo apertar o botão, só que Aziz ia apertar mais rápido. Ficar pra trás onde? Quando a luz apagou, você ficou na filhinha ali na última, até deu um passinho ali. Eu queria apertar o botão. Eu acho que é o Dante. Eu acho engraçado que a Jazzy sempre morre primeiro ou ela é impostora. Ô, Zizi, é tu que tá faltando... Tu tá faltando o teste, Zizi? Tô, mas eu não sei o que fazer. Eu já fiz todas as minhas. Aquela hora que você... que você ficou ali na elétrica, que você tava ali quando a gente chegou. Zizi, tu viu o corpo da Jazzy? Foi tu que... Peraí, peraí. Foi tu que notificou. A Jazzy tava mais pra baixo ou mais pra trás? Então, eu desci, subi, passei pela sala principal e ia descer pra mexer lá nos negócios. Aí, eu encontrei ela na metade do caminho. Tá, mas ela tá... Ela tá lá mais pra cima, assim, sabe? Tipo, perto da salinha ali, principal. Então, só pode ser a Zizinha aí? É Ziz. A Zizi? Não, só pode ser ela mesmo que matou. Você terminou as testes? Eu tava atrás da Zizi. Não, eu terminei há horas. Você terminou, Dante? Tava todo mundo me seguindo, como é que era eu? E aí, fez tempo também. É, foi alguém que ficou pra trás. Então, não é a Zizi. Não é a Zizi, porque ela é a única que falou que não terminou as testes. Ela é a única que falou que não terminou as testes. E eu já terminei. E eu não acho que ela consegue matar e reportar ao mesmo tempo. Só se ela apertar duas vezes sem querer. Não sei se ela tem... Tu não tava logo atrás dela, Tosh? Tava logo atrás dela. Tava atrás dela. Só que ela apertou no botão mais rápido que eu. Eu acho que é a Ayrus. Eu acho que ela matou faz tempo já. Não. Eu não passei naquela área ali faz um bom tempo. Cara, a gente tava mandando todo mundo junto. Teve um momento que a Jess ficou separada de todo mundo. Caraca, o Dante é a sabedoria. É a sabedoria. Mas o... Olha só. Tava tendo muita sabotagem. Eu acho que é o Dante. Eu acho que é eles por isso e porque tu votou muito rápido também. É, porque eu não acho que é o Toshi, porque ele tava junto com... Zizinho, o que que falta? Rápido, rápido, o que que falta? Zizinho, o que falta pra te ganhar? Seja que Deus quiser. Seja que Deus já foi. Agora vai ser a Ayrus. Eu acho que é a Ayrus. Perdemos. É isso. Ah, era o Dante. Era o Dante? Pode botar a música do Kira pra tocar, por favor? Pim, 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 pim. O Dante é a sabedoria. Pode botar a música do Kira, por favor? É, era o Dante ou era a Ayrus. Era o Dante ou era a Ayrus. Pô, é que tinha que ter mais uns 10 segundos. Mas não acabou? Não acabou. Não acabou. Mas a gente sabe que é o Dante agora. Não, mas não dá pra apertar o botão. Eu distraí vocês pra vocês não consertarem a Ayrus ou matar. Ele vai ganhar porque não tem como. Cici, Cici. Oi, foi. Eu sou o Kira. É isso. O Kira da Maria matou. Eu falei pra vocês que não era eu. Eu quero o Dante. O Dante é a sabedoria. Nossa, mas quando que tu matou a Jessie? Faz tempo. Faz tempo. Nossa senhora, cara. Faz um bom tempo. O Dante joga muito bem, você tá maluco. É isso. Ué, eu não tô conseguindo entrar na partida de novo. Ué. Começa a guardar pela organização. É que tá guardando um triângulo. Agora foi. Ai, ué. Falta a Ayrus. Falta a Ayrus. Tira o Rá-Rá. Ô, Rá-Rá-Rá. Sai daí, velho. Sai daí, Rá-Rá-Rá. Caraca, viu? O YouTube, o Omblifando. Tem como tirar, Dante? Tem, tem. Entra rápido, Ayrus. Tô tentando. Aí foi. Aí foi. Vai, vai, vai. Pô, que seja impostor agora, pelo amor de Deus, velho. Gente, essa vai ser minha saideira, beleza? Não, a minha saideira também é a nossa saideira. Ah, por favor, chat na última. Ah, não, cara. Nunca é a gente... É a Jazz, né? O que a Jazz acabou de falar? A Jazz não falou alguma coisa? O que a Jazz falou? O que a Jazz falou? O que... Oi? Não, não, comece! Comece de novo! Eu não quero! Comece de novo! Só volta na Jazz, hein? Volta na Jazz. Meu Deus! Meu Deus, cara. Eu acho que não foi nenhuma vez. É? Que triste, velho. Eu estou passando mal. Ah, mas agora tem tanta expectativa pra eu e tu ser que vai ser uma merda quando a gente for. Quer ver? Que a gente vai matar alguém na frente do outro. Vai ser uma merda, tenho certeza. É, eu boto em mim. Eu não quero mais. É tanta expectativa que agora com certeza vai ser uma merda quando a gente for. Só perdi o sentido, cara. Que ódio, cara. Estou cansada, velho. Meu Deus! Essa é a quinta vez, cara! É, é que o jogo representa a realidade, né, Jazz? Exato. Tu cala a sua boca aí, Danto. Não, não, não. Tira caralho aí, ó. Eita! Aí, ó. Impostor no meio da neobaca aí. É isso aí mesmo. Entrou. Coloquei meu boné pra representar minha gente. Muts, muitos, muitos, muitos. Quem sabe, chat? Quem sabe? Ah, velho. Não, chat. Uma vezinha, né? Ah, mano. Ah, caguei se eu perder essa agora também. Ah. Eu queria ter jogado uma vezinha de impostor só. Opa. Aí. Será que é a Zizi? Será que é a Zizi, chat? Será? Pode ser que seja a Zizi, hein? Tomara que seja a Zizi, que pelo menos vai ser engraçado. Se for a Zizi, vai ser engraçado. Eu quero que seja ela, velho. Vai ser muito engraçado. Eu quero muito que seja ela, que a gente vai rir bastante. Desculpa, eu cheguei atrasado. Salve, Polarzinho. Tu tava aí antes, Polarzinho. Que mentira. E aí, boys? Tá bem? Tão bem, tão bem. Tão de boa. É muito legal, Amogos, né, gente? Eu vou treinar com o pessoal por fora da live que vocês viram, né? É a primeira vez que as duas meninas estão jogando, a Ares e a Zizi. É a primeira vez que elas estão jogando, praticamente. E tal. Aí elas não entendem muito ainda, né? O Amogos é um jogo que tu tem que jogar por um tempinho pra tu ficar bom. Pra tu entender onde é que é as coisas e tal. A gente vai jogar bastante fora da live. Aí eu quero ver se a gente faz outra live semana que vem com umas 12 pessoas, tá ligado? Com uma galera. Tá ligado? Não, não tem problema pela demora, não, mano. Tá ligado de boa. Tá lá na segurança. Tá na security. Então, eu quero fazer um collab com umas 12 pessoas, mano. Quero fazer com uma galera. Vai ser muito legal. Collab 12 do Bess, bora. Bora. Ih. Ô, muito obrigado pelos follows aí, gente. Pelo... Pelos beats e tal. Valeu demais, mano. Amogos em cal é muito divertido. Amogos é incrível, cara. Esse jogo aqui é muito maneiro. Tem um outro jogo, não tem, não? Tem um outro jogo que é tipo Amogos é o Goose Duck, não é? Goose, alguma coisa? Mas eu acho que é melhor a gente treinar Amogos, né? Eu acho que Amogos é a mais popular, a galera conhece melhor. Eu acho que Amogos é a mais popular. Tem o Suspect, é verdade. Tem o Suspect. Tô ligado, tô ligado. Goose Goose Duck, isso. Isso, tem o Goose Goose Duck. Cara, eu tô fazendo as tasks muito rápido. Eu sou um ninja das tasks. Monstro. Monstro, Shadim. Monstro, um monstro. Apenas. Caraca, ela me matou num lugar bom, hein? Ela me matou num lugar bom. Pretendo fazer melhores momentos com edição com essa live. Poderia. Pode, óbvio. Pode, pode. Óbvio, óbvio. Gente, vocês estão liberados pra baixar as lives e fazer o que vocês quiserem, cara. Pode fazer clipes se quiser. Pode fazer o que vocês quiserem, mano. Olha a ordinária. Olha a ordinária. Matou e reportou. Eu tava indo lá pra aquela sarinha que tava indicando. Olha, olha. Eu passei pelo Dante e o Toshi tava embaixo do... daquele negócio grandão lá. É, Iris? É, é, Iris? Gente. Ah, olha a Zizi. Olha a Zizi. Olha a Zizi. Ela não me matou. Então não foi a Iris. E o Dante, ele passou por uma sarinha que tinha coisa pra fazer e ele não fez. Eu acho que ela... A mente da Zizi é perfeita, velho. Não tem como. A Zizi é o melhor detetive. Você saiu da elétrica e a Zizi é o melhor detetive. Eu saí da elétrica e tava indo terminar a minha última task lá no lado direito onde faz o... Sensata, sensata, sensata. Na direita da elétrica não era onde tava o corpo dos cocheiros. A sabedoria. Pera, eu não sei. A inteligência. A sagacidade. É na esquerda. Na esquerda da elétrica. Ah. Na esquerda da elétrica? É. Ó, você saiu... Eu não viajava sem tudo. Não, ó. O Dante saiu... A Zizi é muito pura pra esse jogo. Sim, ela é, velho. Ela é. Sim, eu saí e fui pra esquerda. Ele veio daquela direção, né? Sim, exatamente. Ele veio pra minha direção. Sim, mas ele pode... Muito bem... Calma aí. Você sabia que a vente da elétrica dá ponto pra mim? Eu quero escutar a Zizi falar mais. Eu quero que ela... Eu quero mais sagacidade. Pode muito bem ter matado o Toshi... Vai, Zizi. Fala alguma coisa. Pegado a vente das câmeras e saiu da elétrica. Porque ele saiu da elétrica na parte de cima. Vai, Zizi. Fala alguma coisa. Assim que eu saí. Ó que eu entrei. Tá, as testes estão quase acabando. Acho que a gente tá... É, então... Ele pode muito bem ter feito isso. Mas como você disse, as testes que estão acabando. Eu já terminei as minhas. Zizi no tribunal ia passar. Eu não queria de contrário com isso, mas não fui eu. Zizi, ó. Zizi, Zizi, Zizi. O enquanto foi esse, Zizi. O... O, Jazzy, só pra avisar que a tua lógica é um paciente... A Zizi, a defesa dela é não fui eu. Não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Não usei vente, Zizi, Zizi. Lohan, obrigado pelos nove meses. Exato. Não usei vente. Como é? Só falta a Zizi terminar. Falta só... É, falta só... Não me bota pra fora agora, senão perde. Já vi. Como é que eu tiro o voto? Não tem como? Não tem como. Ah, tá. Mas acho que não... O que tá ferrando a gente é o cartão da Zizi. Sempre. É o Dante. Sem certeza que é o Dante. É o cartão da Zizi. A lógica falha, Jess. Você se entregou, né? Eu estou confusa. Mas acho que não foi. Eu estou confusa. Ah, ela é um anjo. Não tem como, velho. Essa menina é um anjo. Eu estou confusa. Ateis Big Brain, cara. Não tem como, não. Eles também... Genial. Aê. Vamos, Zizi. Eu torço pela Zizi totalmente, cara. Ela é o protagonista dessa história aqui, velho. Vamos seguir a Zizi aqui. Quero grandes jogadas. Viu a câmera por dois segundos. Nada aqui. Só falta ela, quer ver? Só falta ela. Análise, análise. Vai escanear. Escaneou. Boa, boa. Se pá, ela ganhou agora, hein? Não? Será que ela não ganhou agora? Que cortar o duto? Como assim, que cortar o duto? Quem me matou foi a Ares. É a Ares, né? É a Ares. Zizi. Zizi, pelo amor de Deus. É a Ares, né? Eu nem me lembro. Foi a Ares que me matou, né? É a Ares, tá. Ah, ela viu. Agora ela viu, ela viu. Essa live vai pro YouTube sim. Vai pro YouTube sim, gente. Vou mandar um oi YouTube aí, que vai pro YouTube. Aham. Uhum, uhum. Great play, great play. Bela jogada. Vamos, vamos, Zizi. O que que temos aqui? Todo mundo junto. Todo mundo esperando a Zizi terminar. Pra v... Ó o cartão. Ah, não. Ah, não. Oh, x... Lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós, chat. Mais uma grande aventura. Mais uma grande... Aê, 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 aê. A hora que a vizinha foi pro cartão Eu já tava É agora Chegamos no final 15 minutos de cartão Só caiu a gente de noção do cara Sim, a gente e o Dante Eu caí 3 vezes O Dante caiu uma vez ou duas vezes? Duas vezes Duas vezes Eu tenho 4 ou 5 vezes